salve salve galera olha isso aqui essa daqui é uma duas umas três construções aqui em fileira aí lá atrás tem uma e tem um galpão ali atrás também e o lugar pessoal é bem bem assombroso porque tá tudo ó tudo abandonado já tá escurecendo longe de casa é um local bem perigoso é gravar e sair fora o mais rápido possível o que a gente não conhece como é que o pessoal daqui a gente não sabe qual vai ser a reação então não tem ajuda tô sozinho aqui então por isso que eu quero gravar o mais rápido possível isso aí galera fazer aqui pedido para você se inscrever no canal curtir compartilhar comentar ative o sininho interage o máximo possível que a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês bora para o vídeo galera que o vídeo hoje vai ser top demais gravamos em porciúnculo em essa semana a gente tá postando vídeo de porciúnculo salve salve galera olha pessoal parece a cidade de fantasma olha quantas quantas construções abandonada e agora vamos fazer o registro para vocês aqui bem maneiro olha a vila que não tem ninguém gente e aí 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 conebreaker aqui e aí e aí e aí e aí e aí são várias edificações vão ver se a gente faz o registro delas tudoends um vídeo só a ganhar Eu não sei o certo O que era esse aqui Mas vamos fazer um videozinho De 10 minutinhos Pra não ficar um video grande A gente vai gravando Na hora que der 10 minutos A gente corta e faz outro video Com as outras casas Mas se der pra colocar tudo no video Ali eu não vou Porque ali tem Tem bastante coisa ali Parece que tem alguém morando ali Então ali eu não vou Vamos pra cá Aqui pra cá é bem É um local totalmente aberto Algumas pessoas Sem ter onde morar Acaba entrando pra nesses lugares E morando Vem comigo Vamos subir aqui Nessa escada aqui Nasceu uma árvore aqui No meio da construção Olha aqui Tô falando baixinho Porque eu tô perto de várias casas aqui Galera E o lugar aqui não é muito tranquilo Olha que nasceu uma árvore Olha Que show gente Nasceu em cima da laje Surreal isso Olha Em cima da árvore A árvore nasceu Em cima da laje Vem comigo Hoje a gente tá gravando aqui Em porciúnculo Ó Mais um video maneiro De porciúnculo E aqui é É muita coisa Tá Ó Já é a segunda construção Que a gente tá colocando Nesse video Pra ficar um video bem legal Um monte de coisa aqui Galera Cheiria da gente Né Vai mexendo as coisas Outra Cheiria da gente Isso Mais energia Muita gente Né Hasso Né 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 aqui parece ser uma coisinha grande ou será que é um bar então não tem nem palpite o que seria isso aqui é uma pia aqui será que era um refeitório esse lugar aqui era para a galera sentar e lançar e almoçar será que aqui é uma fábrica possa ser que sim possa ser que aqui seja uma fábrica ruim e é muito grande aqui tá pessoal é enorme tem outro compartimento aqui ó e aqui parecia ser o homo cheio fardo muita roelinha muito ó e muita pecinha miúdo de repente aqui é o homo cheio fardo o homo cheio fardo falava difícil para que a gente fala aqui ó e mais um ó e agora começa a escurecer aqui é o banheiro masculino é segue o registro de poço e únculo mais um vídeo gravado aqui nessa cidade o extremo do estado né no noroeste é isso aí ó é isso aí 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 aqui não sei o que era aqui o cenário é de destruição, parece que passou uma guerra aqui Tem nada na terra que eu não gosto. É isso aí, o que a gente mostrou para vocês hoje galera, essa vila aqui abandonada ó, fantasma, bota fantasma disso, e é isso aí galera, forte abraço e até o próximo vídeo.